Fala fiotes, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre mais um suposto vazamento Mas antes, já assassina o like aqui sem carinho pra dar aquela baita força no projeto E se você ainda não é inscrito, se caiu aqui do nada, se não faz ideia do que está acontecendo Seja muito bem vindo também, conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada nos vídeos e gostando Junte-se a nós, se inscreva e faça parte dessa família também Bom galera, já não é novidade que todos os meses vazam imagens de um set futuro De um pacote ou conjunto completo com trajes, armas lendárias e montaria também Hoje, né, eu tava minerando ali pelos tweets, caras E, meu, encontrei uma conta italiana que mostrava uma imagem bem peculiar Saca só No tweet, né, a pessoa diz que esse é o traje da Abstergo E que vai estar disponível aí pra gente muito cedo, né, pra compra, obviamente Mas não sabemos exatamente a data, né Eu não sei se vai ser um dos dois pacotes que tem agora em março Porque todos os meses vocês estão ligados que a Ubisoft coloca dois packs, né, dois pacotes Ou se esse daqui virá mais à frente Mas com a experiência que todos nós aqui já temos, né É quase que certo dizer que vai ser um dos pacotes, um dos packs, um dos conjuntos, né Que é onde vira agora em março Mas lembrando, não existe nada confirmado Não vi sobre data em nenhum lugar, ok? A gente pode ver na imagem, galera, que claramente é um traje aí dos agentes da Sigma Aqueles que perseguiram a Layla, né, em Assassin's Creed Origins Quando jogávamos com ela no presente Vocês se lembram? A Layla, ela era uma empregada, né, da Abstergo E foi enviada pra aquela região pra buscar um artefato Ela teria que reportar regularmente aí suas descobertas Mas como ela não fez isso A Sigma foi enviada pela Abstergo pra acabar com a vida da Mira O resultado, todo mundo já sabe, né, que a Layla sofreu aí daquele efeito de sangramento E matou todo mundo Vemos no capacete, né, o símbolo clássico da Abstergo Sabemos que é um traje de Odyssey Porque se olharem bem, né A gente pode ver aí o cabo da lança E eu ousaria dizer pra vocês que, tipo, mano Essa foto foi até tirada lá naquela região Acho que é Lesbos, se eu não me engano Lá no cantinho do mapa Onde a gente enfrenta a Medusa, tá ligado? Onde temos bastante névoa, tal Se bem que, hoje a gente tem o efeito névoa Mas eu acho que foi tirado lá mesmo assim Enfim, é uma foto de Odyssey É uma foto de Assassin's Creed de Odyssey isso aqui E tá muito bem feito pra alguém falar que é uma montagem, galera Então, realmente eu acredito que seja um vazamento real E vamos ter aí um pacote, né, do Abstergo Ou não sei se vai se chamar Sigma Mas enfim, é isso aí Pra galera que não faz ideia, né O que que é essa Sigma Team, né O time Sigma, tal É uma força, tarefa, né Que foi empregada pelo Abstergo Pra executar aí algumas operações clandestinas E ela é liderada, inclusive, por um templário O Shuhani Otsu A equipe, originalmente, ela foi criada Pra caçar e matar Todos os assassinos remanescentes no nosso tempo atual E desde então, ela opera nessa, né E outras atividades a serviço Da empresa contratante No nosso caso, a Abstergo Nessa outra foto, pessoal A gente vê aí um personagem que se parece com o Bayek Olhem só, ele tem um escudo e tal Pra mim é o Bayek E será que esse traje Ele já veio outra hora em Assassin's Creed Origins E eu não vi? Eu realmente não tô lembrado, né Do Bayek usando isso aí Será que esse traje, né Da Sigma Team Ou da Abstergo, o que seja Vai chegar nos dois games Por isso que tá essa foto aí Da Cassandra, supostamente A Cassandra aí do outro lado O Bayek Não sei Se alguém souber, né Se ele já apareceu lá em Origins E eu não vi Comentem aqui Ó, Calil Isso aí foi um pacote que teve Sim, a gente já viu Comprou e tal Mas, enfim Em Odyssey Nós ainda não vimos Isso eu tenho certeza Esse tipo de traje, mano Ele divide águas, tá ligado? Metade da galera gosta Outra metade não curte E fala que, tipo Não tem nada a ver Não tem nada a ver com o tema Do jogo e tal Bom, eu concordo Mas, sinceramente Na minha opinião Tá do baralho Tá do baralho isso aqui E eu vou ter que comprar Assim que esses rumores Se confirmarem, né Assim que tiver disponível e tal Lá pra gente poder tá comprando Eu vou trazer pra vocês Se por acaso Vazar mais imagens na internet Que não sejam essas daqui Que eu mostrei Também faço outro vídeo Publicando pra vocês E mostrando maiores detalhes Tá bom? Bom, galera É isso aí Deixem a opinião de vocês O que vocês acham Se vocês vão comprar Quando sair Se vocês acham um exagero Colocar esse tipo de traje Tão high-tech Tão, né Moderno Numa época tão antiga Enfim Coloquem aqui a opinião de vocês Eu quero conversar a respeito E vamos trocar nossa ideia marota Beleza? Galera É isso aí Espero que vocês estejam Todos bem Felizes E um ótimo feriado Pra todo mundo, galera Lembrando Juízo Juízo no carnaval Cambada Um abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Agora você pode ser membro do canal Ajudar de perto O avanço dos projetos, né E contribuir Pra que consigamos aí Sempre trazer um conteúdo robusto De qualidade Do jeitinho que vocês merecem Lá na página do canal, né Você consegue encontrar um novo botão Seja membro Nos vídeos Ele também vai estar lá E você clicando Basta repetir o clique No botão de mesmo nome Com apenas uma contribuição pequena por mês Você vai ajudar o canal Na linha de frente Terá acesso antecipado Ao conteúdo, né Que postamos aqui Destaque E selos exclusivos Durante as transmissões Das lives E sem contar, né Os diversos brindes E sorteios Separados Apenas Para os membros ativos No canal Vamos lá Seja membro Você também Seja membro 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 Obrigado.